A voz da criação que rompeu as trevas e fez a luz surgir Fala Senhor e o meu dia nascerá Voz majestosa vem me falar Olá amigos, eu sou Fabiano Mota e estou aqui no programa Mesa Evangelica com o reverendo Bruno Ribas e olha, maravilha de programa quero que você também acompanhe aí, tem sempre coisa boa pra você Valeu, forte abraço O mundo, a América Latina e o Brasil se unem no maior evento de produtos cristãos A Expo Cristã 2012 Em um único espaço você encontra tudo sobre os últimos lançamentos de livros, bíblias, CDs, DVDs, instrumentos musicais e mobiliários Além de muita cultura, palestras e eventos paralelos E atenção pastores, líderes e livreiros Dos dias 24 a 30 de setembro Também acontecerá um congresso para a integração do pastor, livreiro e a indústria Não perca a Expo Cristã 2012 De 25 a 30 de setembro no AEMB em São Paulo Organize já sua caravana e ganhe descontos especiais para grupos acima de 15 pessoas Para mais informações, nos acompanhe nas redes sociais Ou acesse o site expocristan.com.br A Expo Cristã de 25 a 30 de setembro vai unir a América Latina em um só lugar A PH Odontologia, há 30 anos atendendo a população de Guarulhos e região Foi eleita a segunda melhor clínica odontológica de São Paulo Uma organização de ponta em todas as áreas Vem se destacando a cada ano para se adaptar à exigência do mercado E à realidade social do país Para a PH Odontologia, a excelência do atendimento é uma prioridade Olá, como vai? Eu estou aqui para te convidar Eu sou o Dr. Jorge Carnit E gostaria de convidar você e a sua família Para assistir o programa Mesa Evangélica Sobre o comando do Reverendo Bruno Deus vai abençoar a sua vida Eu assisto Assista também Eu te convido Mesa Evangélica TV Guarulhos Olá, que a paz sou eu, Jesus, esteja com você Sou o Reverendo Bruno Ribas Esse é o seu programa Mesa Evangélica Um programa para todos Estamos aqui nos estúdios da TV Guarulhos Hoje, iniciando o mês de setembro O mês de agosto acabou O mês quente, o mês árido O mês aí com muita congestão Nas narinas, na garganta É difícil para respirar Hora aí que de repente vai chover na cidade de Guarulhos, está certo? E não só na cidade de Guarulhos, mas em toda São Paulo Que nós estamos precisando de chuva Hoje nós estamos aqui no estúdio da TV Guarulhos Recebendo a missionária Fátima de Lima Da Igreja O Brasil para Cristo Aqui da rua Vicente Melro, na Vila Galvão E também nós teremos a adoradora, a cantora Cris Mesquita Participando aqui do programa Mesa Evangélica Ela já participou diretamente da expo Cristão Você vai ver aí hoje nos intervalos a chamada da Cris Mesquita Mas ela vai estar aqui ao vivo Cantando para nós e falando um pouquinho do seu trabalho Aqui na cidade de Guarulhos, em São Paulo, em todo o Brasil, está certo? Então não nos apeia não Que nós vamos para a frase da semana A frase da semana de hoje é ótima É uma linda mensagem E eu quero que você escute a mensagem E assista aí Porque eu tenho certeza Que Deus vai falar no teu coração Vamos para a frase da semana O leilão da alma Certo dia, Deus permitiu que uma famosa cantora e artista Soubesse que em uma cidade da Inglaterra Estava pregando o renomado evangelista E ela desejou ouvi-lo Quando entrou no grande salão repleto de pessoas Onde se realizava o culto O pregador já havia iniciado a pregação Mas ao perceber a entrada da famosa artista Ele convidou-a para ir à frente Quando ela se aproximou do púlpito Aquele homem de Deus teve inspiração Para transformar aquele culto em um leilão Então ele disse à congregação Vamos levar esta alma a leilão Veja o que há interessados E o que melhor lance oferecer Esse a levará Vamos ver quanto vale esta alma Disse o pregador Veja o que o mundo está interessado Mundo, quanto dás por esta alma? Perguntou E o mundo ofereceu fama e aplausos Que só valem para esta vida terrena Sem fazer cálculos para o futuro Diante de tão pequeno lance O pregador disse Não será tua esta vida E ele continuou dizendo Vejo aqui outro pretendente Que está muito interessado É Satanás Diz-me Quanto ofereces por esta alma? Ah, disse Satanás Apontando para os reinos deste mundo E suas riquezas Eu por eu se alcance Todas as possibilidades Beberá do cálice dos prazeres Até a última gota Triunfará em sua carreira Então perguntou o pregador E quando terminar a sua existência Quando sua carne não mais Puder desfrutar os prazeres E ela sentir sua alma insatisfeita E tiver de apresentar-se Ante o tribunal de Cristo Que farás em seu favor? O pai da mentira respondeu Em oferta trata do presente Nada tem a ver com o futuro E o homem de Deus disse És muito pretencioso, Satanás Com glória tão efêmera E preço tão insignificante Não levarás esta alma Tua oferta é muito pequena E o pregador continuou dizendo Vejo presente outro interessado Seu nome é Jesus Diz-me Jesus Quanto das por esta alma Eu dei a minha vida E o meu sangue Quando morri na cruz Disse Jesus Apagarei todas as suas transgressões E lavarei todos os seus pecados No meu sangue Em sua alma Reinará paz que o mundo Não conhece E escreverei o seu nome No livro da vida Se ela voluntariamente Quiser me servir Eu irei adorná-la Com ouro da fé Perfumá-la com o aroma Da santidade E cobrí-la com o incomparável Manto da justiça E após haver terminado Esta vida terrestre O que ofereces a ela Senhor Perguntou o pregador Então Jesus respondeu Se ela não se envergonhar Do meu nome E me aceitar Como o único salvador E Senhor Os anjos virão Buscá-la Para receber honras E glórias No paraíso de Deus Junto a mim Encerrando o leilão O pregador Disse a Jesus Tua oferta é incomparavelmente Maior e melhor Que todas as outras Por isso Senhor Esta vida é Tua E aí Gostou da frase da semana? Espero que Deus tenha falado com você Aliás Nós temos colocado Frases célebres aqui Do Daniel Yensen Para você Que nos assiste aqui na cidade de Guarulhos Pelo canal 3Digital E para o canal 20 Analógico da NET TV Ou para você que nos assiste De todo o Brasil Pelo www.mesaevangelica.no.comunidades.net Ou pela www.tvguarulhos.tv.br Liga para o telefone 2885-7446 Diga de onde você está assistindo Do programa Mesa Evangélica Nós estamos aqui ao vivo Na TV Guarulhos No programa Mesa Evangélica Daqui a pouco Nós vamos estar com a internet ligada E já vamos mandar abraço Para você que está participando Da internet E para você que ligar aqui também Para o programa Agora eu quero dar boas-vindas A missionária Fátima Lima Que é da Igreja O Brasil para Cristo Aqui na Vila Galvão Especialmente na rua Vicente Melro Onde está sediada a Igreja O Brasil para Cristo Pela primeira vez Do programa Mesa Evangélica Missionária Fátima Lima Seja bem-vindo Uma alegria tê-la aqui Obrigada Boa tarde Boa tarde A alegria é toda minha Com o programa Vai ao Ar Missionária Hoje ao vivo E também nos outros dias de manhã À tarde, à noite, à madrugada Boa tarde, boa noite Boa tarde, boa noite Bom dia Tudo de bom para todos Que estão nos assistindo Para o nosso querido reverendo Sua esposa Andréia Que aprendia a amar Respeitar Pouco tempo que a gente se conhece Mas assim a gente já se apegou, né? Então é maravilhoso estar com vocês aqui Estou muito feliz Obrigada pelo convite Amém Essa aí é a missionária Fátima de Lima A da Igreja do Brasil para Cristo Aqui na Vila Galvão Na rua Vicente Melro E nós teremos ainda A participação da Cris Mesquita Olha só Cris Mesquita já participou Do programa Mesa Evangélica Lá diretamente da Expo Cristã Hoje vai ter uma chamadinha dela aqui Mas não só a chamadinha Ela está presente aqui nos estúdios E vai falar Com você aqui Para toda a cidade de Guarulhos E para você telespectador Tá certo? E está aqui o CD dela Daqui a pouquinho nós vamos falar E vamos divulgar E ela vai cantar E você vai ouvir Na sua casa e assistir Tá certo? Missionária Fátima de Lima Da Igreja do Brasil para Cristo Quanto tempo A senhora é uma mulher cristã evangélica? Mulher já sempre foi Já nasceu mulher Certo Mas quanto tempo a senhora é uma cristã? Tem 35 anos 35 anos? Isso Você pode nos falar um pouquinho Sobre a sua conversão? Ah, sobre a minha conversão Foi maravilhosa Quem primeiro se converteu Foi a minha irmã mais velha A Raquel E a gente se preocupava muito Assim com a parte religiosa A parte espiritual E ela sempre foi ocupada Em nos orientar A falar com a gente Para que a gente fosse à igreja Tudo E ela sempre me convidava E às vezes eu era até um pouco Grosseira assim com ela E nesse dia eu tive um sonho Antes Ela me convidar novamente Ela nunca desistiu de me convidar E toda a nossa família Foi convertida através dela Então eu tive um sonho Na noite anterior Que eu estava Em um lugar E nesse lugar Era assim Uns fundos E era uma igreja E havia Que eu creio que é o arrebatamento O céu se abria assim E a minha mãe ia subindo E a minha irmã também E eu queria ir junto E eu não conseguia Eu ficava tentando Pegar nas vestimentas delas Aí quando ela me convidou Nesse dia Eu falei Não, hoje eu vou para a igreja E eu me converti Na igreja batista Batista bíblica Então fui à igreja E não deu outra Foi nesse dia mesmo Que eu aceitei Jesus chorando E fui à frente Nunca mais saí dos pés de Jesus Graças a Deus Foi sido uma grande bênção Na minha vida Tá certo Olha só Eu quero mandar abraços Para o Davi O Davi está aqui É filho da missionária Fátima de Lima E o Davi É um servo de Deus Daqui a pouco Daqui a pouco não Daqui a uns dias Nós vamos ter o Davi aqui Ele e o pastor Uérito Mostrando o trabalho Sobre a banda Que eles têm Na cidade de Guaruzes Já estão aí Com o primeiro CD Mas eu quero agradecer Porque hoje Ele esteve aqui conosco Na montagem do cenário Hoje nós entramos Um pouquinho atrasado Aí cinco minutos Mas Ele esteve Na montagem Do nosso cenário Eu quero agradecer E mandar um abraço Ao Davi Aqui A Bíblia diz assim Quem é de justiça A gente tem que fazer justiça Tá certo? E abençoar a vida Missionária Quanto tempo A senhora já é missionária? Missionária Eu tenho 22 anos De missionária Agora que dirijo Igreja tem 6 anos Como começou esse processo? De missionária? É Ah Eu estava congregando Na igreja Batista Feliz da vida Achei que nunca Iria sair de lá Porque a igreja Que eu me converti Minha igreja mãe E meus filhos Cresceram ali E tudo mais Nasceram O Davi mesmo Nasceu Na igreja Batista E muito feliz Feliz com meu pastor Feliz com todos Mas aí eu fui batizada Com o Espírito Santo E não sabia O que estava acontecendo Comigo E a igreja era tradicional E naquela época Hoje não Hoje eles já entendem Sobre batismo Pelo Espírito Santo Tudo E aí eu tive que sair Da igreja Por esse motivo E ao sair Desta igreja Eu Eu tenho uma chacra Fui para a chacra Porque eu estava Assim embriagada Falando mesmo Línguas direto E aí eu tive Uma visão De um pastor Que é o pastor Da igreja Brasil para Cristo Ele já faleceu Está no Senhor E o Senhor Nesse sonho Nessa visão Deus me mostrava Que eu tinha que encontrar Essa igreja E eu nunca Ouvi falar De Brasil para Cristo Nunca ouvi falar Então Eu comecei a procurar Esse pastor Não sabia que era Igreja Brasil para Cristo Eu ia em todas as igrejas Visitar E já olhava Para ver Se eu encontrava O pastor Que eu estava procurando E no que Chegou um tempo Que eu Entrava na porta da igreja Já olhava ali no público Que sentavam Todos no público E já perguntava Quem é o pastor da igreja É aquele ali Ah tá Obrigado Não vai entrar Não, não Estou com pressa Ia em outra igreja E essa igreja Estava atrás da minha casa E eu não sabia É Aí um dia Uma aluna minha Que eu tinha escola na época Ela me convidou Para ir na igreja dela Que era essa Aí eu falei assim Talvez eu vou Qualquer dia eu vou Não me interessei muito Aí um dia Ela me convenceu Porque ela falou assim Irmã Fátima Se a senhora for hoje Eu não vou para a escola Aí ela me convenceu Eu falei Então hoje eu vou Me aguarda Que eu vou estar lá Só que esse meu pastor Estava internado Ele não estava lá Mas quando eu cheguei Na frente da igreja Eu já senti algo diferente E entrei na igreja Senti algo assim De Deus Algo assim Que eu até me emociono Até hoje Não quero me emocionar muito E eu senti que era lá Aí eu perguntei Tinha um presbítero pregando Aí eu falei Esse que é o pastor Eu falei Mas não é aqui Porque não é esse pastor Ela falou Não Esse é um presbítero O nosso pastor está internado Ora por ele Aí eu orei Fiz um jejum Em favor dele Aí fui convidada Para pregar Num culto de jovens Aí eu falei Não, eu não prego Porque Eu não fui ensinada A pregar Né? Mulher pregar Eu falei Eu não prego Eu posso dar um estudo Com os jovens E tudo Aí me convidaram Aí depois as irmãs Me convidaram Para dar também Para pregar Eu falei Eu não prego Eu posso dar um estudo Só que no fim Eu pregava Né? No final das contas Ao invés disso tudo Eu acabava pregando Porque é uma coisa Do Espírito Santo Não tem como Deus ter um chamado Na gente E a gente impedir Aquilo na vida da gente Aí nisso Teve uma festividade Na igreja De aniversário Eu fui convidada Para pregar E antes Disso Eu tinha ido Um culto E o pastor chegou Ele estava bem Fraquinho Que ele tinha saído Da UTI E tudo Aí quando eu olhei Eu falei É esse pastor Não tem jeito É essa igreja Aí na época A igreja tinha Pouquinhos membros Aí eu olhei E falei assim Meu Deus A minha igreja Tem tanta gente Eu vou vir para cá Pensei Com tão pouca gente Aí o Espírito Santo Falou Você acha que eu vou te colocar Numa igreja cheia? Você é quem vai encher as igrejas Aí não teve jeito Fiquei lá De repente Deus usou uma irmã Sem saber de nada lá Veio falar comigo Com meu esposo Aí falou assim Você está procurando Uma igreja? Esse é o lugar Que Deus quer Que você fique Esse é o pastor Que você procura Aí eu vi a confirmação Porque ninguém sabia de nada Não contei para ninguém Ninguém me conhecia E ali fiquei Dezoito anos Ali no Jardim Tranquilidade Pastor Armandino Frois Aí foi muito Foi muito espinhoso E o Espírito Santo Ainda falou assim para mim Não vai ser fácil Você vai sofrer Mas ai de você Se desistir Porque essa obra É você que vai fazer Aí na época O pastor ficou enfermo Eu cuidei da enfermidade dele Até ele morrer Fomos nós Eu e minha família Cuidamos dele Levava para o hospital Para fazer a emudialis Quatro horas da manhã Foi muito espinhoso E tratava dele Assim como se trata De uma criança E graças a Deus Ele está no Senhor Realizei a obra E o que mais Que o senhor quer saber? Não, foi muito bom Eu estava ouvindo Eu deixei a missionária Fátima de Lima Da Igreja do Brasil para Cristo Nós estamos aqui Na TV Guarulhos Canal 3 digital Canal 20 analógico Para toda a cidade de Guarulhos E para você que nos assiste Do www.tvguarulhos.tv.br E nós estamos vindo O testemunho Da missionária Fátima de Lima Que é A pastora Aqui da Igreja do Brasil para Cristo Na rua Vicente Melro Aqui na Vila Galvão Próximo da TV Por que a senhora resolveu Dirigir a igreja? Eu não resolvi Ela veio Não resolvi dirigir A igreja pastor Perdão Reverendo Não resolvi Ela veio para mim Ela nasceu para mim Aconteceu Por que? Esse pastor quando faleceu Fiquei algum tempo Aí depois Acabou o meu chamado ali Eu tive que sair Enquanto Eu estava frequentando As nossas igrejas Para ver onde eu ia Congregar Eu estava indo na Vila da Lila Congregar lá Com o pastor Roberto E Assim A gente tem muita comunhão Com todas as igrejas Porque a gente é muito conhecido Todas as igrejas nossas Tem muita comunhão As igrejas É verdade É verdade Principalmente na cidade de Guarulhos É Então eu tenho muita comunhão Todo mundo é muito unido Aonde for Seja no interior Ou onde você for Tenha um Brasil para Cristo Você é muito bem recebido E Assim Eu visitando As igrejas Comecei a visitar Fui na Vila da Lila Fiquei um tempo Aí depois o pastor Roberto Foi transferido para outra igreja Aí Eu fui para a igreja sede Que era a minha igreja sede Lá em Itaquera Com o nosso presidente Pastor Luiz Fernando Bergamin E Estava começando a ir lá Enquanto isso Porque Devido à distância Eu sou uma pessoa de oração Não gosto muito de estar parada Na obra Então o que eu fiz Convidei algumas irmãs Falei Vamos estar orando na minha casa Fazer oração Para a gente se fortalecer E tudo mais Umas consagrações E comecei a orar Na minha casa Só que as pessoas Passavam na rua E escutavam A gente orando Aí falavam Vocês Tocavam a campanha Vocês estão orando? Sim Nós estamos orando A gente pode entrar Para orar com vocês? Pode entrar Entrava E orar Aí nessa situação A casa encheu Lotou Nunca a casa encheu Nunca cabia mais A minha sala Nós começávamos A ir para a garagem Tirava os carros E ficava na garagem E nisso Foi lotando Almas aceitando Jesus Tudo Aí eu passei Para o meu presidente Pastor Luiz Que estava acontecendo Aí ele falou A irmã Alugue um local E abra uma igreja Falei Pastor Mas eu não quero abrir uma igreja Eu posso fazer o seguinte Eu procuro o local O senhor manda um pastor E esse pastor vai dirigir a igreja E eu ajudo ele aqui Ele falou Não irmã A senhora tem todas as condições De abrir uma igreja Porque ele fala Tão manso Assim Ele é tão amoroso O senhor conhece ele Sim, sim Ele é muito amoroso É muito querido Da nossa obra Então a gente tem um respeito Enorme por ele Então Aí O pastor Roberto Veio e falou Irmã Fátima Que é outra pessoa Muito querida Nossa Abra irmã Eu venho ajudar a senhora Até eu estava conversando Com uma irmã ontem Falei Olha A culpa de eu não poder ir em tal lugar Que ela queria que eu fosse Num congresso que tinha aí Não ia dar É do pastor Roberto Que falou que vinha dirigir a igreja E não veio E agora eu fico impedida de sair Então Aí eu resolvi Obedecer Falei Vamos Então abrir Pastor Roberto Só que o senhor É quem vai dirigir a igreja Como o senhor mora longe E tudo Então o senhor vem Nos finais de semana Eu auxilio com Alguns obreiros Na semana Os cultos de semana E o senhor Vem aos domingos Finais de semana E ele concordou comigo Mas ele estava me enrolando Foi uma rolação santa Aproveitar e interromper a senhora E falar em pastor Roberto Quero mandar um abraço Ao pastor Roberto Lucena Deputado federal Que esteve aqui Semana Retrasada No programa Mesa Evangélica Participando aqui Veio diretamente de Brasília E participar aqui no programa Ele é uma grande bênção Muito querido Da nossa obra E de todas as pessoas Que conhecem ele Aprendem a amá-lo Porque ele é uma pessoa Muito educada Muito carismática É uma pessoa muito boa Muito honesta Muito séria É o pastor Roberto Lucena Olha só Nós estamos ao vivo Aqui na TV Guarulhos Canal 3 Digital E canal 20 analógico Da NET TV Você pode participar do programa Ligando para o 2885-7446 Ou passando o e-mail A mesa Evangelica Ivesco.com.br Nós estamos ao vivo No Facebook também Daqui a pouquinho Vou mandar abraço Para quem está assistindo O Mesa Evangélica Pelo Facebook Olha só Tem um aviso aqui Não jogue nada fora Televisão Jogo de quarto Cozinha Panela Enfim O que você tiver na sua casa Não joga fora não Sabe o que você pode fazer? Você pode doar Para remarco Você pode ligar no telefone 2452-5322 Lá para eles 2452-5322 Eles estão aqui na rua Padre João Alveres 548 Na Vila Renata Em Guarulhos Próximo aqui da Do Jardim Vila Galvão E eles Têm casas de apoio Há 18 anos Reabilitando vidas E dependentes químicos Alcoólatras E marginais Tirando os marginais Na verdade Da marginalização E integrando Eles socialmente Na sociedade Então Dê uma oportunidade Para remarco Tá certo? Faça alguma coisa Por alguém Em vez de você Às vezes dá para alguém Que não vai fazer nada Entrega para remar Doe para remar Eles vão até a sua casa E retiram Então Telefone é 2452-5322 Lá na rua Padre João Alveres Álvares 548 Aqui na Vila Renata Em Guarulhos Um abraço Ao pastor Paulo Presidente da Remar No Brasil Tá certo? Estamos aqui Recebendo A missionária Fátima De Lima Que é Missionária da Igreja O Brasil Para Cristo Aqui na rua Vicente Melro Na Vila Galvão Por ser mulher A senhora Sofre algum preconceito Na igreja? Não Se eu falar Que eu sofro preconceito Eu minto Porque Eu tenho Na nossa obra E outras denominações Eu não tenho sofrido preconceito Dos pastores Ninguém Às vezes tem algum preconceito De mulheres Mas não da nossa obra De outras obras Às vezes a gente tem algum preconceito Assim De algumas mulheres Não sei o que acontece Não sei se Elas queriam ser Não pode ser Não sei o que é que acontece De algumas mulheres Eu tenho sim Mas dos pastores Da nossa obra Sou muito respeitada Muito bem recebida Por todos eles Cuidada por eles Na minha igreja mesmo Que eu dirijo Eu tenho Três pastores Comigo Que Sou bem cuidada Inclusive Eu falo pra eles Vocês são os pastores Dessa igreja Né? Porque nós todos Somos um Ali Fazemos parte De uma diretoria Então eu me sinto muito bem Administrando a igreja E tendo meus pastores Lá comigo E assim Também a gente Não é porque eu também Dirijo uma igreja Que também eu vou Desrespeitar algum pastor Ou querer ser mais Que alguém Não Eu sei me colocar Na minha posição E sei abençoar vidas Eu sei estar Na minha posição Em qualquer situação Tá certo pastora Tá certo Chamando-se de pastora Mas na verdade Na igreja A senhora é uma pastora Apesar de ser missionária É As pessoas me chamam De pastora Como que é feito O trabalho Na igreja Aqui de Vila Galvão Que a senhora Tá ali na rua Vicente Aliás Eu gostaria que a senhora Falasse aqui O endereço da igreja Onde a igreja Está sediada É rua Vicente Melro 995 Vila Galvão Ali ao lado Da padaria Rainha É Quais são os dias de culto lá? Segundas Quintas E domingos Segundas Aos sábados Nós temos assim Programação Especial Os horários A semana é 20 horas E no domingo Às 19 Repete os dias E os horários Vai cada dia e horário De segunda Às 20 horas De quinta Às 20 horas Aos domingos Nós temos Escola Bíblica Às 5 E às 19 horas O culto Tem algum telefone Para as pessoas ligarem lá? Não Na igreja Nós não temos telefone Mas pode ligar Para o meu telefone Pode falar 245 24395 Tá certo E a Sarah tem hoje Quem mais a Sarah tem lá na igreja? Mais homens ou mais mulheres? É, como todas as igrejas Tem menos homens e mais mulheres Então você vai falar um pouquinho Dos trabalhos que a Sarah desenvolve Lá dentro da igreja? Ah, dentro da igreja Nós temos um Eu tenho um trabalho social De visitação De evangelismo De assistência Às pessoas carentes Pessoas que Trabalham Eu não gosto de ajudar gente Que não trabalha Ajudar gente Que está na rua Que não quer nada Por quê? Porque uma Já tive a oportunidade De levar pessoas da rua Dar emprego Dar casa para morar Dar roupa E depois eles voltarem para a rua E voltar na igreja E dizer Não se preocupe com gente de rua Porque a gente gosta da rua E na rua ninguém passa frio Não passa fome Não passa nada Então Eu gosto de ajudar muito As pessoas carentes Que trabalham Têm um pequeno salário E que se esforçam Pessoas que não querem trabalhar Pessoas que passam Porque devido ser avenida Passa muita gente Atrás de dinheiro Tem pessoas que Eu já falei para o meu esposo Que ele fica sempre na porta Não, pastor Eu acho que esse negócio De pedir dinheiro na igreja Eu acho que é normal Eu tenho igreja na periferia E acontece quase todos os cultos Alguém aparece lá Para pedir um gasto Pedir leite Não, não é isso não Na minha Sabe o que pede? Eu estou com o carro quebrado ali Eu sou da igreja Um dia Um parou E disse que era um presbítero da Batista Eu fui da Batista Na Batista não tem presbítero Está vendo? A Cris Presquita A Cris Presquita é presbiteriana A Cris Presquita é presbiteriana Então Eu já preguei na igreja dela também Então Na nossa igreja não tem presbítero Aí pede 10 reais Para colocar gasolina Que depois volta E um tempo Até que a gente dava Depois eu fui Eu falei para o meu esposo Não dá mais Que isso é tudo malandragem Então eu tenho um trabalho social Mas é sério o trabalho Esse trabalho Eu visito as casas Vejo a carência da pessoa Aí a gente Todo mês eu distribuo cestas básicas Essas coisas E Ajudo Se a pessoa chega lá e disser Eu quero sair das drogas Já fiz isso muito E faço Eu quero sair Quer sair mesmo? Certeza absoluta? Eu procuro uma clínica Coloco E as pessoas vão ser libertas Então ninguém chega lá Pedindo ajuda E sai sem ter A gente ajuda Só que eu tenho Assim Eu tenho visão Do que está falando sério E do que não está Eu sei quem está falando a verdade E quem não está Porque são muito tempo de É muito tempo de estrada Então a gente acaba aprendendo Muita coisa Tá certo Então eu tenho um trabalho Com crianças Final de ano eu faço Dia das crianças Eu gosto de fazer festa Com as crianças Vou buscar na favela Dou presente Ensino a palavra de Deus Eu tenho professoras lá Estar preparadas Para ensinar Sobre a palavra de Deus E final de ano Eu dou uma festa também Explico para as crianças O verdadeiro Natal Essas professoras Fazem esse trabalho com eles E a gente faz uma pecinha De Natal Para eles Explicando o verdadeiro Natal Eu tenho Eu tenho um trabalho bom ali E o trabalho Tem uma equipe de evangelismo Que é um evangelista E um pastor Que é encarregado Dessa equipe Então ele sai todos os domingos Olha só Foi bom ouvir a pastora A missionária Fátima de Lima Eu quero encerrar Sua participação Quero que a senhora vá Para as considerações finais Mas antes A senhora se despedir Do programa Quero agradecer Sua participação Muito obrigado É a primeira vez que a senhora vem Vou chamá-la Outras vezes Espero que no futuro A senhora esteja aqui também Na TV Guarulhos Seria uma alegria para nós E eu quero agradecer Mais uma vez Gostaria que a senhora Mandasse abraço Você já tem abraço Para mandar para alguém E aí a senhora já faça Suas considerações finais Tá certo Primeiro eu quero agradecer Ao reverendo A sua esposa Andréia Toda a equipe Que Deus abençoe grandemente O seu trabalho Obrigada pela consideração Por tudo E vou estar orando Para que vocês cresçam Cada dia mais E que tudo corra muito bem Sempre para vocês E quero mandar um abraço Especial para a minha nora A esposa do Davi Que amanhã ela completa Mais um aninho de vida Então amanhã ela faz aniversário Então eu quero desejar para ela Feliz aniversário Que Deus abençoe a sua vida Ela disse que ia ligar lá na internet Eu achei que era também pela internet E na verdade é Então que Deus te abençoe Te amo muito Um grande abraço para você Você faz parte da nossa vida Da nossa família E é uma pessoa especial para nós Tá bom Que Deus te abençoe Um grande beijo para você Quero agradecer também Pastor Aos meus pastores Do Brasil para Cristo Pastor Wagner Presbítero Francisco Pastor Paulino Pastor Natan Que Deus abençoe grandemente Toda a minha igreja Brasil para Cristo Aqui de Vila Galvão E aqueles que estão nos ouvindo Das outras igrejas Brasil para Cristo Todo mundo me conhece Um grande abraço Tá certo Olha só Nós recebemos hoje aqui A missionária Fátima de Lima Nós vamos para um rápido break Você nos apeia não Que nós vamos ainda ter Nesta segunda parte do programa A participação especial da cantora Cris Mesquita E o meu abraço Meu carinho ao Davi Que nos ajudou aqui hoje Na montagem do cenário E também O Davi Que é filho da pastora Fátima de Lima E agradecer A missionária Fátima Mais uma vez Pela participação aqui no programa E você nos apeia não Porque nós vamos Para um rápido break E a gente já volta Com a Cris Mesquita Cantando Depois nós vamos Conversar com ela Tá certo Não nos apeia não Que eu volto já Olá eu sou a Mariana Valadão E é com muito prazer Que eu estou juntamente Com o reverendo Bruno Aqui na mesa evangélica O mundo, a América Latina E o Brasil se unem No maior evento De produtos cristãos A Expo Cristã 2012 Em um único espaço Você encontra tudo Sobre os últimos lançamentos De livros, bíblias, CDs, DVDs Instrumentos musicais E mobiliários Além de muita cultura Palestras E eventos paralelos E atenção Pastores, líderes e livreiros Dos dias 24 a 30 de setembro Também acontecerá Um congresso Para a integração Do pastor livreiro E a indústria Não perca a Expo Cristã 2012 De 25 a 30 de setembro No AEMB em São Paulo Organize já Sua caravana E ganhe descontos especiais Para grupos Acima de 15 pessoas Para mais informações Nos acompanhe Nas redes sociais Ou acesse o site Expo Cristã.com.br A Expo Cristã De 25 a 30 de setembro Vai unir a América Latina Em um só lugar Amor sem limites Amor incondicional Que encontrou motivos Para resgatar O que o pecado tirou de mim Amor sem limites Amor incondicional Livrou-me da condenação Me tornando cativo Do seu amor Oi gente Aqui é a Thalita Palharin E eu também estou ligadinha No programa Mesa Evangelica Com o Reverendo Bruno Fique aí A DIP-se Onde é a Thalita Palharin A DIP-se A DIP-se A DIP-se A DIP-se A DIP-se Muito mais do que você jamais ousou pedir E bem além do que somente posso imaginar Bem mais do que sonhou Muito além do que esperou Infinitamente mais Bem mais do que sonhou Muito além do que esperou Infinitamente mais Deus pode tudo fazer Não há limites para o seu poder Ame ao Senhor de coração e tudo mais Ele fará por ti Infinitamente mais Muito mais do que você jamais ousou pedir E bem além do que somente posso imaginar Bem mais do que sonhou Além do que esperou Infinitamente mais Infinitamente mais Bem mais do que sonhou Muito além do que esperou Infinitamente mais Que serão Que serão Que serão Que serão Para o Seu poder Ame ao Senhor De coração E tudo mais Ele fará Deus pode tudo fazer Não, não há limites Para o Seu poder Ame ao Senhor De coração E tudo mais Ele fará Por ti Infinitamente Mais Olha só, vocês Teve a participação especial Da adoradora Cantora Cris Mesquita Cantando E adorando Ao Senhor Olha, eu estou com a internet Mas a internet Hoje ela está uma maravilha Eu quero mandar abraços As pessoas que estão na internet Assistindo a Rita Maria Tem outras pessoas Tem outras pessoas que estão assistindo aqui Daqui a pouco eu mando mais abraços Mas olha, tem por enquanto A Rita Maria E tem mais pessoas aparecendo aqui Mas eu não quero perder o foco E a gente vai estar E a gente vai estar mandando abraços A todos que estão assistindo o programa Mesa evangélica pela internet Olha só, tem o Graco Neves A Rita Maria O pastor José Pessoa Lá de Santa Catarina Está assistindo o programa Mesa evangélica pela internet Enfim A todos que estão assistindo O programa Mesa evangélica pela internet O meu abraço O meu carinho Cris Que alegria tê-la aqui Agora ao vivo, né? No segundo bloco Aliás, no final Para encerrar o programa Nós vamos ter a tua chamadinha aí Que você fez lá na Expo Cristã Comigo Que eu já coloquei outras vezes aqui Você está com só esse trabalho Ou você tem mais algum outro trabalho recente? Não, esse é o primeiro trabalho Aliás, eu tive o privilégio De estar lá no dia que você No lançamento Gravou Aliás, naquela noite Você estava gravando Depois eu estive no lançamento também Foi, foi o lançamento do CD Lá no Mintre Exatamente Então, uma alegria estar aqui, né? Podendo falar do trabalho Já falei lá na Expo Mas tinha vontade de conhecer aqui os estúdios De conhecer o programa Aqui é simples, né? Quem está em casa não faz ideia como é, né? Ah, mas é o suficiente, né? Importante é a qualidade da mensagem Tudo que a gente pode passar para as pessoas em casa Esse que é o real valor, né? Show, gostaria de falar sobre esse trabalho seu É que você tem alguma coisa que marcou na tua vida, né? Isso aqui é Universo de Amor Universo de Amor Universo de Amor na vida de alguém Que você já recebeu algum testemunho Alguém que já te parou Assim, olha Universo de Amor Uma música X Aliás, a música que você acabou de cantar aqui agora É Infinitamente Mais, né? Foi isso? Isso, foi a música Infinitamente Mais Que é uma música de trabalho Que a gente usa nas rádios Usa em alguns programas como esse E tem usado para divulgar o CD Universo de Amor, né? Então essa é a música de trabalho Infinitamente Mais Eu queria conversar com a Cristiane A Cristiane Santos Que é a cantora, adoradora, escritora Que tem programa na rádio também Que leva cantoras Olha a Cristiane Leva a Cris lá para cantar Na rádio de Cumbica, né? Na rádio comunitária de Cumbica, né? A Cris que participa aqui do nosso programa às vezes Que vem cantar aqui também, ó A Cris é uma boa adoradora, né? Cantou muito bonita Eu gosto da tua música A tua música é legal Tem cantoras que cantam assim A gente fica assim, né? Ai, meu Deus, o que é que eu falo agora? Mas a sua música é boa Aliás, se a sua música não fosse boa, Cris Você não estaria aqui Ah, que bom saber disso Obrigada Então, eu quero que você fale uma experiência Que você tenha vivido com esse trabalho Olha, assim Tem um ano de trabalho, né? E a gente tem começado a ter alguns retornos agora, assim Ouvido algumas coisas das pessoas E, realmente, a gente fica até surpreso Porque Deus realmente nos usa como instrumento, né? Apesar das nossas falhas, da nossa pequenez mesmo E, realmente, tem pessoas que chegam e comentam Que... Teve até um caso recente, muito recente Onde meu esposo entregou um CD para um rapaz No final de semana, era uma sexta-feira Esse rapaz trabalha no estacionamento ali De onde ele trabalha, de onde ele para o carro, né? E, no final de semana, ele presenteou algumas pessoas Inclusive esse rapaz E, na segunda-feira, ele procurou meu esposo E falou, olha, Wesley Esse final de semana aconteceu que... Ele já não vinha numa fase boa, né? E... Ele tinha tomado alguns remédios Eu ia tomar... Estava decidido a tomar vários comprimidos Para tirar a própria vida E acho que ele lançou o olho assim Enxergou o CD que ele tinha ganhado de presente Naquele... Na sexta-feira Isso foi no sábado E ele colocou para ouvir E ficou ouvindo quase que a tarde inteira Uma música atrás da outra E repetir o CD E ele falou que foi se acalmando Ouvindo as músicas Foi... Sentindo paz E aquele... Aquela vontade de tirar a vida É... Foi embora E, na segunda-feira, ele procurou o Wesley E comentou isso E o Wesley comentou comigo Depois de uns dias até, né? Então, assim, a gente vê Que... O Wesley é até da vontade O Wesley é meu esposo O Wesley Mesquita Isso E a gente vê que, realmente É... Deus nos usa apesar de tudo, né? E... É um... Tem sido um instrumento mesmo Porque... É cantada a palavra de Deus É algo feito ali diante de Deus De coração Com sinceridade Com toda a verdade Na verdade Tudo que tem nesse CD É a minha verdade É a minha vida Não tem invenção Não tem fingimento Deixa eu te interromper Aproveitando essa oportunidade De você falar a sua verdade As músicas É você mesmo que escreve as músicas No CD? Isso... Foi um processo bem interessante Porque eu iniciei o CD E eu não imaginei que eu fosse fazer as músicas Então, assim... Foi um processo onde eu fechei a ideia de fazer o CD Não tinha música ainda Comecei atrás de compositores e tal Aquela dificuldade Aí o meu produtor falou Olha, faz uma música pelo menos É bacana ter uma música sua no CD Ah, tá bom Eu toco um pouquinho de teclado Já tenho noção de música e tal Apesar de não me considerar tecladista de jeito nenhum, né? E ali eu escrevi uma letra junto a melodia e tal O produtor deu umas ajudadas Ó, o refrão vai assim, não sei o que Terminamos aquela música E ele fez a base Fez os arranjos E quando eu ouvi eu falei Gente, tá linda Que coisa linda Eu sei fazer música, né? Dá pra... E dali daquela primeira música Que eu vi formada Surgiu o desejo de falar Não, eu vou terminar esse CD E aí veio vindo uma música atrás da outra Então foi um processo onde eu me descobri Como compositora, né? Foi uma surpresa pra mim Tudo isso Tá certo Olha só, nós estamos conversando com a Cris Mesquita Que é cantora, adoradora, né? Qual igreja que você vem? Eu estou na igreja Presbiteriana do Brasil Aqui na Rua Celso Ela atravessa da Timote Penteado Me converti na Batista Renovada Lá bem novinha, na adolescência E hoje eu sou da igreja Presbiteriana Quem é seu pastor lá? É o Reverendo Abias Clemente Um beijo, pastor Aproveita e já manda abraço Não só o pastor, né? O pastor, pra todo mundo da igreja Que estiver assistindo também O Wesley Pro meu maridão, pro Wesley Abençoado Que me apoia, me ajuda Me dá muita força Beijão Aliás, é importante se falar, né? Eu prezo muito o casamento e o casal A pessoa que mais ajuda É o nosso cônjuge, né? Que eu acho que é o maior adjutor Que nós temos na vida O nosso melhor amigo O maior adjutor Aproveitando a oportunidade Agradecer a nossa produtora Do programa Beis Evangelho Pastor Andréa Júlia de Oliveira, né? Que é minha amor e digna esposa E o programa acontece há dez anos já Com a participação dela, né? Sempre na produção Hoje eu tive a presença Aqui nos estúdios também Do presidente da TV Guarulhos Fernando Mauro Mandar o meu abraço Fernando Mauro Que também assiste o programa Mesa Evangélica, tá certo? Quero agradecer o Júnior Da técnica Agradecer o Samuel Aqui que trabalha comigo Agradecer, enfim A todos que contribui Para o programa Mesa Evangélica Olha só Nós já falamos sobre esse trabalho Eu gostaria que você deixasse Nós temos ainda seis minutos Para terminar o programa E nós vamos terminar o programa Com você cantando Quero ouvir você cantando Aliás, eu quero agradecer a você Porque hoje De última hora Eu liguei para você Eu estava assim Não ia ter música no programa Viu, missionário? Não ia ter música no programa hoje Aí eu falei Não, esse programa sem música, né? E eu faço um programa com Colocando o... Como é que se diz? O DVD, né? O clipe E um programa com cantor ao vivo E na semana passada Eu tive a Thalita aqui Lançando o clipe dela E eu falei Puxa vida Eu preciso colocar alguém Cantando ao vivo aqui, né? Aí eu lembrei da Cris Eu digo Vou ver se ela estiver ao vivo Na internet Entrei na internet E ela estava lá Aí eu provoquei Chamei ela Ela já me atendeu E veio correndo Eu quero agradecer o seu carinho Que você tem O respeito que você tem Como mesa evangélica Aí eu que agradeço a oportunidade Já comecei a segunda-feira super bem Aí nada na agenda E já veio um convite super abençoado Aliás, até eu queria retificar Aqui a sua participação Na verdade eu falei Que você participou uma vez Na verdade essa é a terceira vez Porque a primeira vez que você participou Foi quando você gravou o seu trabalho Lançou o seu trabalho Eu estive lá Gravei E mostrei Dois programas aqui É verdade Eu tenho até que uma hora Procurar esses programas Para você E aí Teve na Expo Cristã Sua participação Sim E agora, né? Você aqui eu vivo hoje Então agradecer Olha só O pastor Luciano Da Assembleia de Deus Está assistindo O programa mesa evangélica E manda abraço Para o reverendo Bruno Quero agradecer A todo telespectador Não só os pastores Mas principalmente O pastor Luciano Que está assistindo O programa mesa evangélica E está mandando abraço Então eu mando abraço A todos os telespectadores Que assistem o programa Que muitas vezes Me param na rua Quando você me parar na rua Passa o seu nome Já no papelzinho Aqui eu vou falar o seu nome Aqui Muita gente me para na rua Viu missionário A maioria não crente E diz que assiste o meu programa Então é por isso Que eu tenho um carinho Eu respeito muito grande Com o telespectador Que não é evangélico, né? Esses dias Alguém evangélico Assistiu o programa mesa evangélica Eu falo Vocês lá não falam de Jesus O senhor não prega Eu falo Não, tem a frase da semana Que é uma mensagem, né? Que eu substituí a frase da semana Por essas mensagens Então toda vez Que o programa vai ao ar Vai com uma mensagem Em respeito àqueles que gostam De palavra Mas o programa mesa evangélica Nós temos espíritas Católicos Pessoas que não professam Nenhuma religião E também evangélicos Que assistem o programa mesa evangélica Aliás, eu não gosto muito Para falar para público evangélico Eu gosto mais de falar para quem não é evangélico Porque é uma oportunidade Que eu estou indo com eles, né? De mostrar Que nós realmente Somos diferentes Não é verdade? Então, Cris Quero agradecer a sua participação Quero encerrá-la aqui agora Suas considerações finais Porque aí O Júnior vai soltar a vinheta Que é a quarta vinheta E vai já você Voltar cantando aí Para encerrar o programa Tá bom Então, agradecer a oportunidade Quem quiser estar fazendo contato Tem o meu site Que é o crismesquita.com.br Pode conhecer um pouquinho mais Do meu trabalho Assistir alguns vídeos Pode estar me convidando também Para algum evento Para estar cantando em alguma igreja Algum evento livre Vai ser uma bênção Vai ser um prazer E é isso aí Olha só O pastor Luciano Ele continuou na linha aí E ele está pedindo Que a gente passe O site do programa mesa evangélica Que é o www.mesaevangélica.no.comunidades.net Tá certo? Então acessa lá Que nós estamos aqui também No Facebook Ao vivo E está no programa Tá certo? Eu quero agradecer Mais uma vez A participação da Cris Mesquita Hoje aqui no programa mesa evangélica E nós vamos encerrar o programa agora Com a Cris Mesquita Cantando a música que está aí Canção do coração Na semana que vem Eu volto daqui ao vivo Dos estúdios da TV Guarulhos Você fica aí de manhã à tarde à noite De madrugada Assistindo o programa mesa evangélica Que Deus possa te abençoar Quero agradecer mais também A pastora A missionária Fátima Lima Que esteve aqui O Davi A você telespectador Semana que vem eu volto Deus te abençoe Fique na paz Tchau, tchau Olá, eu sou a Mariana Valadão E é com muito prazer Que eu estou juntamente com o reverendo Bruno Aqui na mesa evangélica O mundo, a América Latina e o Brasil Se unem no maior evento de produtos cristãos A Expo Cristã 2012 Em um único espaço Você encontra tudo Sobre os últimos lançamentos de livros Bíblias CDs DVDs Instrumentos musicais E mobiliários Além de muita cultura Palestras E eventos paralelos E atenção pastores Líderes e livreiros Dos dias 24 a 30 de setembro Também acontecerá um congresso Para a integração do pastor livreiro E a indústria Não perca a Expo Cristã 2012 De 25 a 30 de setembro No Aembia em São Paulo Organize já a sua caravana E ganhe descontos especiais Para grupos acima de 15 pessoas Para mais informações Nos acompanhe nas redes sociais Ou acesse o site Expocristan.com.br A Expo Cristã de 25 a 30 de setembro Vai unir a América Latina Em um só lugar Música Estou aqui no programa Mesa Evangélica Do reverendo Bruno Ribas Venha participar com a gente Esse programa tem sido uma benção Na cidade de Guarulhos E em muitas outras cidades Contamos com a sua participação Valeu! Música 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 Na eternidade de Deus Composso uma canção Uma canção de amor Que toca em meu coração A melodia mais sublime que o universo já ouvi És tu, Jesus, meu Cristo Redentor Eu tenho uma canção do meu coração pra cantar Doce e suave como é o som da sua voz Estrela da manhã, farol durante a noite Põe minha água, refrigênio És minha esperança, meu guia em manhã Tu és meu bem amado, meu Jesus Na eternidade Deus compôs uma canção Uma canção de amor que toca em meu coração A melodia mais sublime que o universo já ouvi És tu, Jesus, meu Cristo Redentor Deus que se fez homem e habitou entre nós Deixou no céu seu trono pra morrer em uma cruz A melodia mais sublime que o universo já ouvi És tu, Jesus, meu Cristo Redentor Meu Jesus Redentor Estou aqui Todo poderoso recusei A saudade dos meus pés eu já tirei A fogo, a glória, a água do Senhor Eu canto e canto porque eu sei que Ele está aqui A melodia 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 Obrigado.